Pessoal, agora estamos aqui na GWM Great Wall Motors VELUS RAVAL Esse aqui é o PHEV, tem 3 versões, o PHEV, o HEV e o GT, que é um PHEV também mais forte Olha, acabamento muito bom aqui pessoal, tem tipo um veludo aqui Caprichado, caixão de som aqui Olha, o banco está muito bem feito, vamos entrar por dentro para ver Olha, o interior do RAVAL HC, bonito pessoal o painel, essa telinha aqui, outra tela Bons materiais de acabamento aqui Porta-copa, para o celular Tem o teto, bom espaço atrás, interessante pessoal Esse aqui que a gente viu, é a versão GT, a GT é a mais forte que tem, 393 cavalos Esse aqui é o mais top que tem, daí vamos ver o outro aqui Ah então, esse aqui é o PHEV sem ser o GT Ele tem também 383 cavalos, que é mais questão de acabamento E o outro é o híbrido sem ser o PHEV, que não carrega na tomada Carrega na tomada, ele deve ter uma tomada aqui na frente Deixa eu ver Ah, aqui tem a tomada normal Esse aqui do outro lado aqui É, ele tem duas tomadas né, uma de cada lado aqui Uma gasolina, outro elétrico Ah, então esse aqui não tem o GT no banco, é um pouco mais de luxo, outro mais esporte Mais potência e tal, é mesmo Legal, é diferente os acabamentos, é outro mais esportivo E esse aqui é a versão híbrida não plug-in Esse tem 243 cavalos né, então ele tem menos potência elétrica Mas bem interessante também Olha, esse aqui é a versão híbrida Tem um teto aqui Espaço traseiro Mas é bem legal mesmo, olha Esse aqui que é um lançamento né, eu vi que Esse aqui é novo Esse é o Hora O Hora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O rapaz está filmando, ele não queria atrapalhar Mas pra ter uma ideia como que está ali Bem legal O box aqui da GWM, pessoal Com a linha Raval e esse Hora aí Que é o novo modelo aí Então tá visto aí Deixa o like, escreve, valeu, fui!